Ou você come comida de lixo ou você faz coisa errada. Como eu não faço nenhum, eu não faço fome. Meu nome é Roberta. Estou mais conhecida como Bibi, tenho 38 anos. Estou há 5 anos já em uma situação de rua. Me abandonaram pela família, mas não por Deus. Posso ter me abandonado pela família, mas eu tenho... Nunca me abandonou, nem para me abandonar. Tenho uma família maravilhosa que o pessoal da Roma. Minha irmã roubava meu dinheiro todo e ela ficou danada. Aí ela acabou em presa, eu vim parar na rua. Eu perdi a visão há 8 meses atrás. Ficou na retina, bactéria na retina. Foi horrível porque você enxerga tudo. Adoro, enxerga quando ele acorda cego. Para mim ali o mundo acabou. Tem questão ali. E ao dia a dia eu estou vivendo como eu posso. Com a ajuda de um, a ajuda de outro. Tem uns que enxergam a gente como lixo, como nada. Tem um dia que você tem o que comer. Mas tem um dia que não paga nada. Nem água. Aí eu espero que a minha gente deixe alguém para pagar alguma coisa. Meu futuro eu imagino. Meu futuro brilhante. Eu saí na rua. Eu vou começar a receber meu benefício de novo. E eles conversam. Eu vou começar a receber o meu amor. Eu vou começar a receber o meu amor. Eu vou me dar uma hora. E esse é o meu amor. Eu vou começar a receber o meu amor. Obrigado.